Ah. Marty! Ei, Marty! Marty! Feito maneiro, onde arranjeu esse chapéu de frutinha? Marty! O chapéuzinho bonitinho! Aí, pessoal! Dá licença! Oi! É... O Marty tá aí? Quem é o Marty? Quem é o Marty? Você é o Marty! Você é o Marty! Quem é o Marty? Então tá. Olha só. Se o acharem, digam que o amigo dele, Alex, veio dizer adeus. Adeus? Como adeus? Podemos ir com você? A gente acabou de chegar. Não, não. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer sozinho. Ah, não leu a placa? É perigoso sair da reserva. Tá fazendo o quê? Pode ser que eu tenho que pegar. Deixa o chapéu aqui. Deixa! Marty, escuta. Eu sei que você tá aí. E antes de eu ir, eu preciso te dizer uma coisa. Você foi um grande amigo. Por tantas vezes me ajudou a ver o lado positivo dos meus problemas, que eu nunca pensei que você pudesse ter algum. Eu não te ajudei quando você precisou de mim. Que nem lá no zoológico. Que tipo de amigo haja assim, né? Um péssimo amigo, sei lá. Eu só quero que saiba que você é um amigo em um milhão. Isso é muito emocionante. Muito emocionante. Então dá pra você se virar pra eu poder dizer isso na tua cara? Olha aí. Te peguei. Tô te vendo aqui, hein? É, é. Você. Isso mesmo, você. Bem ali. Décima fileira do centésimo terceiro a partir da esquerda. É você, Marty. Eu sei que é você. E sabe por que você é tão especial? Esses caras são brancos com listras pretas. E você é preto com listras brancas. Você é um sonhador, Marty. Sempre foi. Tem um ótimo gosto pra música e péssimo pra escolher amigos. Quer dizer, não o Melman e a Glória, mas eu. Demorou. Já é. Não, Marty. Não pode vir comigo. Eu acho que você não tem escolha. Não, tá maluco? Volta aqui. Não, o senhor me dá um embora do pé de chapéu. Não, o senhor me dá um embora do pé de chapéu. Não, o senhor me dá um embora do pé de chapéu. Então eu não sou mais o Leão Alfa. O que você tá fazendo? Pai, não. Não pode fazer isso. E quem poderia assumir o lugar de suba? Quem gostaria? Alguém? Ninguém? O senhor! É, eu acho que não. Bom, eu... Ai, que situação delicada. Mas parece que eu terei que assumir esse enorme fardo. Titi! O chapéu. Como seu novo líder, eu decido banir o Alec. Ele vai usar o chapéu da Deson e abandonar esta poça. Por mil anos ou até morrer. O que vier por último. Anda, show! Saiu daqui! Devia ter contado, filho. Devia ter dito que não era um rei de verdade. Você nunca me disse que eu ia ter que lutar com alguém. E o que você esperava? Eu sei lá, de repente um conselho paterno. Tipo, ó, filhão, é uma luta! Você é um leão, não é? Mas eu nunca lutei com outro leão na vida. Não, claro que não. Você dança. É, entre outras coisas. O lance é que seu grande amigo, Makunga, armou pra cima de mim, pai. Isso não teria acontecido se... Se fosse um leão de verdade. Suba! É, pronto, eu falei. Um leão de verdade. Valeu. Valeu mesmo. Tchau, tchau.